Os ODS fornecem o âmbito da discussão e da cooperação multilateral, que foram negociados e são apresentados pelo âmbito das Nações Unidas. Isso cria indiretamente um paradoxo. É que este âmbito multilateral, tal como é organizado hoje, não é forçosamente o único lugar, ou até o melhor lugar, para realizar esses objetivos. Os ODS sofrem do que os politólogos denominam classicamente o paradoxo vestifaliano, por referência ao Tratado de Vestfália, que no século XVII pôs fim a um conflito dos maiores que destruíam a Europa, a Guerra dos Trinta Anos, que baseia a ordem internacional no respeito por uns e por outros da soberania dos Estados. Então não têm um caráter obrigatório e são dependentes da boa vontade dos diferentes governos, que podem até mudar de um período a outro para a sua implementação. É claro, para toda a pessoa que olhar para as informações diariamente no momento em que eu estou a falar, que houve evoluções recentes do âmbito multilateral, que fazem com que, certamente, se renegociássemos hoje os objetivos do desenvolvimento sustentável, nós não conseguiríamos alcançar compromissos tão avançados como os que estão presentes na agenda. Mas, em larga medida, é o preço que têm. Temos que nos agarrar a esse âmbito de referência para guardar a sua força transformadora. Mesmo se advém do que eu acabei de dizer, que não é somente ao nível dos governos, da força pública, cujos ODS podem ser realizados, só porque as massas financeiras de financiamento que implicam não estão mais disponíveis aos Estados, num contexto, muitas vezes, de necessidade de redução dos déficits públicos e da despesa pública. Então, temos que solicitar outras fontes de financiamento, nomeadamente o setor privado, o setor da sociedade civil, e ao setor da economia social, mas o papel dos governos permanece importante. É muito importante que este papel não seja ilimitado ao que poderíamos denominar, parafrasear uma expressão que é dita muitas vezes nos corredores da ONU, desde que se fala dos ODS, que se transforma em concurso de beleza, em que cada governo, todos os anos, vem dar conta que seguiu bem 167 dos 169 alvos dos 17 objetivos, e que na grande maioria deles realizou avanços significativos. Não. É preciso que a ação dos governos não seja uma ação de propaganda, mas uma ação de transformação, que os ODS sejam cada vez mais colocados no centro de todas as políticas públicas, e podemos esperar. E vamos ver um exemplo que é o caso ao nível da União Europeia, nos anos vindouros, e é preciso que esta ação do Estado, ao integrar em todas as políticas públicas, os objetivos de desenvolvimento sustentável, suprimindo o que nessas políticas, por exemplo, os subsídios de energias fósseis, ou, de certa forma, não muito humanitária, de gerir os problemas de migração e de fluxos de população, para suprimir ou aliviar o que pode limitar a regressão dos ODS, e, pelo contrário, favorecer as políticas integradoras que permitem avançar na boa direção. Os limites e até o papel essencial da ação dos Estados, dos Governos e dos Poderes Públicos, aparecem de forma clara, logo que se compreende que um dos níveis essenciais de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é o do território. Claro que os limites espaciais, as configurações espaciais desses territórios, têm que ser definidas de acordo com os países, as regiões, divisões políticas e institucionais, de acordo com as tradições culturais, mas, quando isto está estabelecido, é claro que é ao nível dos territórios que a concretização mais operacional, mais imediata dos ODS deve ocorrer. A esse nível, o papel dos Poderes Públicos é essencial para facilitar a implementação dos ODS, para fazer quebrar os bloqueios que podem limitá-lo. Se tivermos uma política sistemática de subsídio das energias fósseis, vamos atrasar, de igual modo, a possibilidade da transição energética para energias renováveis. Se tivermos políticas fiscais que limitem qualquer forma de redistribuição e de transferência de riqueza para os mais pobres, vai ser difícil resolver de uma varinha mágica a questão das desigualdades no seio dos grupos sociais e por aí fora. Mas, ao mesmo tempo, o nível do território implica o conjunto dos atores da sociedade, o conjunto dos atores económicos, o conjunto dos atores políticos e culturais, ao lado dos Poderes Públicos, que se trata de fazer convergir e, simultaneamente, pode implicar assumir as contradições ou até mesmo os conflitos que isso pode produzir relativamente a interesses que travam relativamente ao desenvolvimento sustentável e têm uma apetência à manutenção do status co-existente e a modos de produção e de consumo que são uma catástrofe potencial para o planeta. Uma catástrofe potencial para a planeta. Uma catástrofe potencial para o 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 planeta.